E aí galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez dando dicas de rádios para o nosso assinante Pabro Lemos. Pabro Lemos pediu umas dicas de rádio em navegação. Ainda estamos nas dicas de rádio. Estamos aqui no mapa de nevada, na base de Nellis. Vamos passar mais uma dica de rádio sobre como dar a partida rapidinho e se comunicar com a torre. Vamos dar uma partida só de um motor aqui para andar rapidinho. Pera aí. Bateria. APU. O nosso assinante Pabro Lemos pediu umas dicas de rádio e navegação. Por isso eu vou passar umas dicas de rápido rapidinho. Os vídeos são rápidos pessoal. Só dar uma partida só no motor aqui. Pera aí. Carregando. Como eu mostrei no vídeo anterior, lá no editor de missão, ou no seu brief aí, você deve receber as frequências dos seus rádios, né? Por isso que na hora que você carregar suas missões aí, geralmente são missões que o pessoal monta, né? Você tem que ver qual é a configuração do seu rádio. Aqui, como eu mostrei no vídeo anterior, eu posso configurar lá no briefing da... no editor, um preset. Beleza, rádio. Vamos dar a partida. Só a manete aqui. Pera aí. Beleza. Só fechar esse canopi aqui. Beleza. Beleza. Beleza! 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 Só carregar aqui as telas. Isso aqui é rápido, pessoal! Coisa rápida! Beleza! Vamos fazer de conta! Espera aí! Vamos fazer de conta que você deu a partida e vai taxiar, né? Só mostrar uma visão externa. Aqui na base de Nellis, geralmente quando o vento está nesse sentido aqui, você decola pela cabeceira da pista 03R. Eu deixei ele aqui pertinho só para mostrar para vocês. Na cabeceira da pista aqui é a 03R. Vamos ver no rádio aqui. Só diminuir isso aqui. Se não me engano, eu coloquei no rádio 2. Aqui, ó! Vou aumentar o brilho aqui. O preset que eu coloquei lá foi o 20. Aqui, ó! Se bem que, se não me engano, lá era 327F. Só conferir aqui. 327F. E aí? O que que foi? Ha! Tá! Vamos pular essa parte aqui. Depois eu vou ver isso aqui. Você não perde tempo. Então, vamos configurar o rádio aqui. Já que lá no editor não deu certo. Vamos colocar na letra M, que é manual. M, M, M. Só dar um zoom aqui. M. M. Beleza. C0 aqui no Clear. 327F. Se não falha, é a memória. 0, 0, 0. E dá Enter. AM, é lógico, né? Vai com a sua manete aí. Intercom 1. 1. Que eu configurei no rádio 1, né? ATC. Nellis. Está up. Ford 3. 1. Requestra a startup. Ford 3. 1. Please restart. Beleza. Agora vamos pedir para taxiar. Que já... Já demos a partir desse aqui. Só para vocês verem como é que funciona. Ford 3. 1. Requestra a taxi para runway. Ele vai te dar a cabeceira da pista. Observe no texto do rádio ali. Aqui em cima, à esquerda. Aqui, ó. Runway... Runway 3R. Runway 3R. O marcete é... Se você é piloto, você tem que conhecer o layout da base, né? Da onde você está e para onde você vai. O que não falta aqui é estacionamento, né? Às vezes o cara cria a missão e te coloca lá no fim do mundo. Você tem que dar 1 milhão de volta até chegar na cabeceira da pista. Por isso, fica ligado aí. Tem uns caboclinhos que é mal, fi. Eu não. Quando eu saio para as minhas missões, eu fico mais próximo da cabeceira da pista. Você tem que ficar passeando aqui, é para quem anda de carro. Igual o jipinho aqui, ó. Entendeu essa parte aí? O Pablo Lemos. Deixa eu só... Deixa eu ver o negócio aqui. Você vê se dá um motor só. Algumas coisinhas aqui estão configuradas. Mas dá sim. Você quer ver? Ele vai dar uns rapidinho. Ele vai dar uns rapidinho, mas não tem problema não. Só desligar o freio aqui, que senão fica difícil, né? É lá, você está só com o motor, né? Ainda não carregou o resto do sistema, né? É só para entrar na cabeceira ali e pedir autorização para táxiar. Geralmente, quando você entra, o rádio já te fala automaticamente. Você quer ver? Aí, viu? Há algumas configurações de QFE que não há necessidade de colocar aqui, viu? Porque esse sistema ainda não está 100%. Mas como você viu, a configuração do rádio aqui é simples. Como eu mostrei no vídeo anterior, você vai lá nos ajustes de controle para o rádio, né? Para o rádio, com um e com dois. Se você não configurar isso aqui, você vai ter dor de cabeça. E para o menu de comunicação, quando você estiver em terra, é a barra invertida. Entendeu, Pablo Lemes? Essa é a parte de terra. Eu vou colocar outros vídeos quando estiver lá em cima. Por isso, aguarde aí. Fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL